Então, em meados de 2014, veio a ideia de criar um time digital, e esse time com a responsabilidade exclusiva de olhar para novos negócios, negócios disruptivos. Nosso desafio era como engajar as pessoas, como tangibilizar isso dentro da TI e depois para a Sul América. E aí veio a ideia, junto com a CIT, de criar a nossa garagem de inovação, nosso laboratório de inovação. O nosso objetivo é, em um período curto de tempo, dado um problema de negócio declarado, trabalhar numa metodologia ágil, lúdica, com coparticipação de todos os envolvidos, e dentro desse período curto, tangibilizar alguma entrega que vai agregar valor rapidamente para o negócio da companhia. Essas jornadas são, para mim, um misto de uma sensação de muita emoção, com curiosidade das pessoas que visitam. Quando eles percebem que aquilo pode ser feito, pode ser prototipado, pode ser levado à produção, pode trazer benefícios para a comunidade, para os interesses da companhia, a reação é incrível. A primeira demanda grande que a gente teve foi a Smart House, que a proposta era trazer uma casa conectada através de sensores, onde o usuário poderia consultar, através de um aplicativo, o status da casa dele. A ideia era que a gente conseguisse alertar o vazamento de gás, vazamento de água, a temperatura nos cômodos, se o portão tinha ficado aberto quando eu saía, aquela dúvida que a gente sempre tem, sabe que eu fechei o portão, sabe que eu não fechei? E a gente fez um protótipo em 3D, na impressora 3D, onde a gente desenvolveu tanto o software quanto o aplicativo que roda na casa. Então a pessoa podia falar no celular, ah, por favor, abra o portão, a Smart House conseguiria entender isso, e traduzir em ações na própria casa. Outra iniciativa que a gente teve esse ano também foi o Saúde Day, né? A proposta era desenvolver alguma parte do aplicativo, o Sul América Saúde, né? E uma parte também de dispositivos conectados, né? A gente desenvolveu dois devices, né? Um que é uma pulseira, que detecta queda, né? E tem um botão de emergência nela, que se a pessoa estiver em perigo, em risco, alguma coisa, ela pode apertar. E o segundo device que a gente fez foi um dispenser de medicamento conectado, aonde também, através desse aplicativo, a pessoa, o cuidador da pessoa, consegue gerenciar a agenda desse device para cair os medicamentos nos horários corretos e também ficar sabendo se a pessoa tomou ou não o medicamento. Desenvolvemos um alto entendimento, né? A pessoa, ela chega, por exemplo, no hospital, o celular dela, ela reconhece onde ela está, conseguia fazer um, realizar uma consulta. A gente desenvolveu também uma funcionalidade, por exemplo, de chat, para, por exemplo, a pessoa não precisar ficar ligando. A iniciativa que a gente teve também no Saúde Day foi o reembolso digital. E a proposta era trazer para dentro do aplicativo, através do reconhecimento da imagem, da notinha fiscal ali, do recibo do reembolso, já dizer para o usuário se aquela nota está válida ou não para ele solicitar o reembolso. A terceira visita da Sul América aqui foi focada para o público do Contact Center, que é realmente quem está atendendo no dia a dia ali os chamados dos usuários. E apresentamos para eles ferramentas que eles passariam a usar em um período muito próximo. Nesse dia também a gente fez uma rodada de design thinking com eles, focando justamente nos problemas que eles têm já conhecidos e tentando pensar em soluções inovadoras, soluções diferentes. A gente implementou um case conectado com o nosso sistema de CRM, que é o primeiro caso reconhecido mundialmente da empresa fornecedora de CRM. Conseguimos reduzir o tempo médio de atendimento dos agentes que faziam o atendimento pelo chat tradicional em mais de 50%. E conseguimos criar um processo de reembolso digital, que é pioneiro no mercado de seguro nacional, onde nosso objetivo será que os nossos segurados consigam efetuar um processo de reembolso de consultas ou despesas médicas através do nosso aplicativo Sul América Saúde. Hoje nós trabalhamos de uma forma lúdica, nós guiamos os nossos segurados para qual caminho eles devem utilizar dentro do aplicativo para encontrar mais rapidamente e de forma mais assertiva a informação que eles precisam. Através das resenhas dos usuários, a gente consegue levantar melhorias e evoluções para os apps. Isso, de vez em quando, se transforma até em assuntos que a gente consegue levar e propor inovação junto ao time de inovação da Sul América. Já temos uma nova jornada digital estruturada sobre blockchain. Aí eu vejo seguramente algumas oportunidades de troca de dinheiros, de pagamentos, de guardas de documentos, de transações de contratos, que a gente está explorando para uma próxima jornada, para algumas áreas de negócios e de operações. Machine Learning, Chatbot, Cognitivo, é algo que seguramente a gente tem muita oportunidade. Iremos trabalhar isso já no início de 2017. Teremos um desafio muito grande, basicamente, em duas verticais em 2017, que é olhar com muito carinho para análise de sentimento, porque acreditamos que a melhor forma da gente propor melhorias e evolução nos nossos assets é ouvindo e analisando o que os nossos clientes estão falando e também para a computação cognitiva, porque nós temos que atuar fortemente em como gerar ganho de escala em atividades que reconhecidamente são operacionais e são manuais. A gente está falando em otimizar os recursos da companhia de uma forma que os clientes sejam muito melhores atendidos e a gente consiga emplacar a inovação, a gente consegue transformar o funcionamento do mercado. Eu acho que a principal coisa que a gente consegue fazer na Sul América é trazer a transformação através do digital. E não só a transformação digital por si só, não só a tecnologia, não só o digital, não só novas tendências, mas sim transformar a operação da Sul América em realidade. É um grupo digital que pode trazer para a companhia novos horizontes, novas oportunidades de negócios, novas formas de entregar resultado, que não mais precisam ser resultados de longuíssimos prazos, investimentos muito significativos. Isso pode acontecer ao longo do tempo. A gente consegue demonstrar isso de forma não documental, mas de forma prática. Entregando uma melhor experiência, entregando resultados personalizados, sendo mais ágeis, evitando filas, evitando os canais tradicionais e gerando bem-estar e tranquilidade para os nossos clientes e corretores.